O que é o efeito da oração? Uma pessoa que não está focada nisso sempre, ou seja, que os seus olhos não estão sempre direcionados à parte espiritual ou à energia divina que dá existência a cada ser e criatura. Em outras palavras, ele nos diz, uma pessoa que vestir esses óculos, que tiver essas lentes nos seus olhos, é claro que toda a sua vida, toda a sua existência, tudo que ela se depara no mundo, ela vai encarar de forma distinta, diferente. A sua escala de valores, a sua ordem e hierarquia de valores vai ser completamente distinta. Uma pessoa que vê a espiritualidade e divindade por trás das coisas. Então, não é uma pessoa que vai se desesperar por causa de assuntos materiais, ou de ambições materiais, etc., ou de situações físicas, enfim. Uma pessoa que sabe sempre tem isso em mente, não só em mente ou no coração, mas ela tem isso nos seus olhos, por assim dizer. A pessoa vai encarar o mundo inteiro e a vida toda de uma forma distinta em tudo, ela vai dar a devida importância e proporção a cada coisa, buscando sempre focalizar, enfatizar o lado espiritual e divino por trás das coisas, e não o lado perecível, o lado material, aquilo que não é o essencial, longe disso. Então, ele nos diz, essa é a visão certa, a visão de vida, como a pessoa deve encarar a vida, o mundo, todas as suas atividades, tudo o que ela faz. E assim a pessoa, seja com a ferramenta para isso, o momento que a pessoa desenvolve essa conscientização, é durante a oração. E por isso nós devemos orar todo dia, porque o mundo materialista nos assedia o tempo todo. O campo lá do físico e terrestre e o seu magnetismo é muito forte, nós somos seres incorporados no corpo de carne e osso, com uma alma animal também, com todas as suas quedas, inclinações, etc. Por isso, para contrabalançar toda essa atração do campo físico, materialista, terrestre, por isso nós temos que meditar, nós temos que nos imbuir de espiritualidade, nós temos que interiorizar o conceito da unicidade de Deus de uma forma profunda todos os dias, e esse é o horário da oração. Esse é o trabalho, o objetivo da oração. Mas uma vez que fazemos isso, o efeito tem que ser um efeito duradouro, prolongado, que se estende e que influencia e impacta toda a nossa visão do mundo, todas as nossas atitudes da vida, todas as nossas escolhas. Nos diz o Alter Ebes, isso não acontece. O Mishen, uma pessoa que não estiver encarando o mundo dessa forma sempre, ou seja, avisando e focando sempre. O lado espiritual e divino, Alav Nemar, sobre ele foi dito, se aplica o versículo do rei Salomão no livro de Eclesiastes, Veaclil, veaxil, bachoshe roler, o tolo caminha na escuridão. Ele nos fala que alguém que não está enxergando as coisas dessa forma adequada, está só se prendendo no superficial, vendo só o físico e o material, buscando e correndo atrás disso. Ele diz que ele é tolo, ele está com uma visão muito superficial do mundo, vendo só a casca e achando que isso é, vendo só o invólucro, achando que isso é o conteúdo e isso é o principal. E a pessoa está completamente equivocada a tal ponto que ele chama essa pessoa de tola. E ele nos diz, o tolo anda na escuridão, ou seja, ele está vendo e olhando as coisas, mas ele não está vendo a luz que existe por trás de cada coisa, ele está vendo só o lado obscuro, só o lado físico-materialista. Portanto, ele é chamado de tolo e se fala que o seu caminho na vida é como alguém que caminha na escuridão. Em outras palavras, o Al-Tareb está nos dizendo, uma pessoa que não vê. Por um lado, nós falamos ver, aqui significa alguém que não vê, não vê com o olho do seu intelecto, através de uma contemplação meditativa, etc. Mas, por outro lado, o Al-Tareb também enfatiza que essa visão intelectual, espiritual, deve ser algo tão profundo, tão intenso, de forma tal que seja como se a pessoa enxergou isso a olho nu, com seus olhos de carne. Que isso se torne uma convicção enraizada na sua alma. Alguém que não está vendo o mundo dessa forma e não está vivendo de acordo com essa verdade, qual a verdade, a verdade da existência absoluta de Deus, da unicidade de Deus, e que a única existência absoluta e que da vida a existência de tudo é apenas e tão somente a divindade. Alguém que não está vivendo, vivenciando isso, chega a Shmiu, Taola, Mitzada, Tzmo e Mabet, alguém que não está percebendo que o lado físico-material do mundo por si só é morte. Como nós falamos, matéria inanimada, sem energia divina, não tem vida, é algo perecível, algo que se deteriora, etc. Assim como um corpo sem alma, da barca levenificada. Então, alguém que não está enxergando isso, Chol, Inyam, Shil Haim, alguém que não está percebendo que todo conceito de vida está associado apenas e tão somente a Deus, que Ele é a fonte da vida e existência. Então, sobre essa pessoa, infelizmente, se aplica esse versículo, que Ele é um tolo, Ele não está enxergando as coisas da forma devida, da forma adequada. Ele está se prendendo o sol superficial e ficando com a casca em vez de buscar o fruto, mas para isso tem que se aprofundar, enxergar mais a fundo. Por isso, Ele é chamado de tolo, e que anda na escuridão, que me acharxe em Lodai Sechandirot, o Leakir Bem-Metzu, porque se falta a Ele a conscientização, se falta a Ele a inteligência ou cabeça, para ver e reconhecer essa verdade da absoluta, da divindade absoluta, da existência única de Deus, etc. Hare Unikraksil, então Ele é chamado, definido como tolo, ouve o Oler Bachosher, que caminha numa escuridão na sua vida, porque Ele não está se empenhando aqui, não está se esforçando para chegar à essência, captar e ver a real essência de cada coisa. O real significado, o real objetivo, a real razão de ser do universo, de cada criatura, de cada ser, etc. Qual é a razão de ser de tudo, e qual é a verdadeira essência de toda criatura? Hare Unikraksil, que é a vitalidade e luz divina. Então, alguém que não está buscando, não está enxergando, nem buscando enxergar ou captar essa verdade, e Betofez, então Ele está acomodado e satisfeito com a escuridão, e o que Ele capta é apenas, como nós falamos, apenas a casca, apenas o invólucro, e Ele capta, portanto, Ele fica só com a escuridão, em vez de buscar a luz. Benimshah, acharachosher, se deixa levar atrás da escuridão. Continua o versículo e diz, Macheim, diz o Alter Eber, em contraste a isso, fala o rei Salomão, Achacham, em Nav Beroshot, o sábio é aquele que tem os olhos na cabeça, e conforme explicado também no Tânia, trazido do Zoar, todo mundo tem os olhos na cabeça. O que significa que o sábio tem os olhos na cabeça? Cheieta midlenegeteinav hayutovekiumomeorei sovbaruhu. Ele nos diz que a explicação, o significado mais profundo desse versículo, dessa definição de sábio do rei Salomão, o sábio tem os olhos na cabeça, significa que o sábio, ele sabe onde focar o seu olhar, ele sabe para onde direcionar a sua visão, e ele busca a cabeça, ou seja, ele busca a essência, a parte principal de cada ser, de cada criatura, de cada situação no mundo. Cheieta midlenegeteinav, o sábio é aquele que quer sempre ter diante dos seus olhos, aquilo que é o essencial principal, hayutovekiumo, a verdadeira existência, a vitalidade de todo ser criatura, ou porque existe cada situação, etc., que tudo isso é derivado, me oranço baruhu, da luz infinita de Deus. Então, isso significa que o sábio tem os olhos na cabeça, ou seja, ele tem cabeça para saber para onde olhar, para onde direcionar sua visão, o que focar, o que encarar. Isso que ele nos diz, Machenkei Mishakara Azu, quem tem essa consciência, Shehayutovekiumo, Hemrakme Akadosh Baruhu, que toda a vida e a existência sua própria e do mundo é derivada apenas e tão somente de Deus. Então, essa pessoa, a Itamidlenegeteinav, ela terá isso sempre diante dos seus olhos, mesmo que a espiritualidade não é algo palpável, mas ela vai estar como enxergando isso constante, continuamente, Haino Sheibib Hinnatre Yaetzlo, ou seja, que a pessoa incorporou essa ideia de forma tão profunda e intensa, que é como se ela estivesse vendo isso o tempo todo, como se isso estivesse diante dos seus olhos o tempo todo, e assim deve ser. Prato, Prato, Hayab, de forma tal que em toda situação, em todos os detalhes da sua vida, nas suas atividades corriqueiras, nas suas atividades comerciais, nas suas atividades sociais, em tudo que a pessoa vê e faz, ela não vai estar vendo nisso algo mundano, algo profano, algo laico, ou apenas algo material. Não, a pessoa, em tudo que faz, em todos os detalhes da sua vida, Ele busca a essência de tudo o que é a parte divina, a parte espiritual por trás de tudo, e ele busca isso, isso para ele é o essencial, isso que lhe atrai, Alav Nemar, então a pessoa que age assim com essa atitude, sobre ele é dito pelo rei Salomão, que o sábio é aquele que põe os seus olhos na cabeça, no topo, nas coisas superiores, ele sabe buscar a cabeça, ele sabe buscar a essência, o principal em cada coisa, em outras palavras, Ele vê, não perde de vista aquilo que é essencial, ele não está buscando a unha do pé, ou a casca, ele está buscando a essência de cada coisa, a cabeça, que é a parte espiritual, em outras palavras, a energia divina presente em cada coisa. Nos diz o Altarebe Bekakha, Tia Rabatavaiet Kouabribotamid, da mesma forma, assim o amor a Deus deve estar, inculcado, assentado, fixado no nosso coração, continuamente, sempre. A pessoa tem que estar sentindo isso, como nós falamos, não só na hora da tefilada oração, pelo contrário, se a oração for boa e adequada, isso vai surtir efeito, e vai manter o efeito prolongado pelo dia todo. Betie, Navshok, Shurab, Eloquim, Chaim. E dessa forma, a sua alma vai estar vinculada a Deus, Deus da vida, é Deus que é a fonte da vida, a sua alma vai estar vinculada a Deus, não somente nos momentos espirituais da sua existência, não somente no horário da oração, mas continuamente e ininterruptamente, mesmo no trabalho, nos negócios, nas outras atividades mundanas, a pessoa vai estar, a sua alma vai estar vinculada e conectada a Deus. Kesher Niflá Bechazak, uma união fabulosa, maravilhosa, intensa, la'adolomeolami ininterrupta e eterna, Kesher Bichinatra e Ahu Shih Tzu. Mas isso tudo quando acontece somente quando a pessoa incorporou esses conceitos, essas ideias, de uma forma tão forte, tão intensa, como se, por mais que é algo abstrato espiritual, mas ela se concentrou tanto, meditou tanto a respeito disso, absorveu tão profundamente a ideia, que é como se ela estivesse vendo literalmente, seja a que a pessoa vê e enxerga essa realidade, mesmo com todo mundo terrestre, físico, materialista ao nosso redor, com todo o seu apelo material e etc. Mas o que a pessoa vê diante dos seus olhos, como uma verdade absoluta, é que Deus é tudo, Deus é a fonte da nossa vida e existência, Shehu Hayeha, aquilo que nós falamos, Ele é a nossa vida, a nossa fonte de vida. Então, essa sensação, esse sentimento, essa atitude, deve estar presente na pessoa, derivada e decorrente da oração, mas isso deve continuar presente na pessoa, de forma eterna e contínua e ininterrupta, como nós falamos em todos os momentos, todos os lugares, todas as circunstâncias. Dessa forma, dessa maneira, o amor a Deus estará implantado no seu coração, sempre que a lideira e a azul, porque através dessa visão do mundo, dessa forma, a sua alma estará ligada e vinculada profundamente com Deus, de uma forma maravilhosa, de uma forma intensa, eterna por todo o sempre.